Música Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte né galera, estamos de volta com mais curiosidades aqui pra vocês Sobre o patch de Playstation 2 mano E pra quem não viu a parte 1, parte 2 eu vou deixar passando aí no card mano Cliquem aí que a parte 1 E principalmente a parte 2 ficou bem legal mano Pode ter coisas que vocês não sabem, não saibam ou nunca viram, beleza? Bom, galera, vamos trazer mais 10 curiosidades para o vídeo de hoje mano Vamos lá então, se você quer me seguir nas redes sociais Tá tudo na descrição mano, Facebook, Instagram E é isso mano, se quiser entrar no grupo do Facebook também Tá tudo na descrição, ok? Bom, bora lá então para o vídeo de hoje Tem curiosidade muito boa mano Inclusive demorei mais de um mês né Desde o último vídeo até agora Para buscar curiosidades Eu queria mandar salve aí para o Gustavo Palhano E Pedro, lá do grupo do WhatsApp mano Que me ajudaram nessas curiosidades aí, ok? Bom, bora lá para o vídeo então Que hoje tá muito insano mano Bom, uma coisa que muitas pessoas também talvez não saibam mano É que dá para jogar o modo Rumor Estilato em uma partida normal né Então tem quando você vai começar a partida E você seleciona o cursor para que lado você quer começar jogando Se é para o lado direito ou esquerdo Que é do Player 2 Ali mesmo onde você vai mexendo no cursor né Aquela barrinha azul do cursor Você diminui ela toda e joga para o lado acho que uma ou duas vezes Não sei, vou deixar passando aí na tela E coloca acho que fixo né Vai estar escrito alguma coisa assim Fixo E você pode fixar E se cursor em um jogador sonoro da formação Você vai escolher qual jogador Você quer jogar Uma coisa interessante Essa coisa eu não sabia velho Eu demorei muito para saber Inclusive cara, acho que a Geomatrix usava uma coisa dessa aí Para fazer Rumor Estilato no Bombapete né Uma coisa que eu achava estranha Acho que agora meio que descobri como eles fizeram isso Uma curiosidade muito insana Talvez muitos não sabiam Bom, a outra curiosidade É aquela precisão de drible É... No número 90 da habilidade né Bom Para quem não sabe Como o jogador faz aqueles cortes né Tipo, ah Como é que o jogador tal Faz corte assim em 90 graus e tal Para baixo, para cima Não importa mano Jogando para o lado Sempre tem um jogador assim né Que talvez você não saiba Qual a habilidade Que faz ele fazer esse cortezinho né Tipo, 90 graus Só jogando analógica para baixo Ou para cima Bom Para quem não sabe É a precisão de drible tá Para fazer esses cortezinhos Você precisa estar com a precisão de drible 90 ou mais mano Por isso que eu fico sempre falando né Mano, ah Tomara que chegue 90 logo Para quem acompanha Rumor Estilato sabe Porque eu gosto de Chegar a 90 né Numa pressão de drible Justamente por causa disso Bom, a posição de volante também foi removida né No Rumor Estilato cara Não sei se foi no PR 2003 ou 2014 Mas essa posição foi removida mano É uma posição bem interessante cara Porque Mano, jogar de volante é uma coisa muito diferenciada Comparada aos outros coisas né Outras posições que você Tem possibilidade de jogar mano Eu acho que Mano, foi no PR 2013 Que eles removeram Do 12 pro 13 No PR 2012 já tinha né Posição de volante E já no PR 2013 não tinha A opção de jogar como volante Outra coisa também que foi removida Do PR 2014 Foi o Alejo né Aquele jogador pelãozaço O único jogador Que era top mesmo Um verdadeiro camisa 10 né Não era camisa 10 Acho que ele começava com a 11 Mas eu digo tipo Tive habilidade assim né Do estilo de jogo dele É Mas pra camisa 10 O centroavante é o Alejo mano O jogador É Da Master League Original né Que você começava Essa Master League lá Com o time original E vinha o Alejo O parceiro do Menandinho Ele foi removido no PES 2014 O motivo Eu não sei porquê mano Ninguém explica Konami Bom Outra coisa também removida Vamos falar de muitas coisas Removidas aqui nesse vídeo Inclusive Outra delas É o papel de parede Que removeram no PES 2012 No PES 2011 tinha isso Não sei se no PES 2010 tinha Não lembro Até porque nunca joguei O PES 2010 Até joguei Mas tipo Não parei pra jogar Master League e tal Joguimos amistosos O oficial eu nunca joguei não E eles removeram né O papel de parede mano Era bem interessante Porque Mano Não sei como era no original Mas nos PES Era bem da hora Era bem da hora O papel de parede Os caras botavam uma imagem lá Bem detalhada né Muito bem feita Tinha do Cristiano Ronaldo Tinha do Messi Tinha de outro Entre outros jogadores Você podia escolher Ah Você fala Ah não gosta do Messi Então bota do Cristiano Ronaldo Não gosta do Cristiano Ronaldo Bota do Messi mano Entendeu Tinha muito papel de parede da hora Acho que era um 5 no total mano E você ia lá no shopping E comprava Os outros 4 que tinha Papá de bloquear Era muito top Infelizmente removeram Outra coisa Removida também mano Foi aquela musiquinha Que dava no estádio Durante o intervalo No PES 2011 Mano Que era muito Mano Era muito da hora Deixar o play ligado As vezes Para o intervalo do jogo Ah Tipo Ah Tem que fazer uma coisa Aí a musiquinha ficava tocando Eu voltava As vezes eu ia Parava para tomar banho Eu voltava para o jogo Que a musiquinha estava tocando Ainda Era uma coisa muito Da hora Eles removeram Porque eu não sei Porque eu não sei Acorda me removeu Muita coisa boa Muita coisa boa Uma coisa que eu também Eu estava em dúvida Até Certo tempo atrás Já que o Geração Gamer Tirou minha dúvida Inclusive eu queria agradecer Por isso É o critério de desempate Da La Liga O confronto é direto Que conta Por tipo Acho que Por vitórias Eu acho Se eu não me engano Por exemplo Se o Barcelona E o Atlético de Madrid São líderes O Barcelona Tem mais saldo de gol E o Atlético de Madrid Tem menos O Atlético de Madrid Por fato de ter ganhado O Barcelona No jogo de ida E jogo de volta E vai vencer A La Liga Justamente por número De confronto direto Vencido Isso tem na vida real E aplicaram no jogo Uma coisa muito interessante Bom Essa aí O Pedro me ajudou Inclusive salve pra ele Foi o lagzinho Que dá antes De você chutar a bola A bola veio Meio que um milésimo Antes de você chutar Uma coisa meio boba Mas vale ressaltar É interessante Bom Se você tem esse mesmo problema Que eu mano De olhar pro mapa E tá Com o uniforme trocado A cor dos personagens Tá trocada Ali no mapa E os jogadores Estão usando uma outra cor Bom Simplesmente Você vai estar Vai em definições de ecrã Ou de tela Se você estiver português Do Brasil E vai ali Naqueles Nas cores Ali do mapa Tem o time 1 Do time 2 É só você trocar Muito fácil Isso né Eu tinha muito problema Com essas coisas Mas ainda bem Que eu descobri Na verdade Nem foi o que eu descobri Eu vi meu irmão jogando Na época E isso me aliviou bastante Porque eu jogava muito Lendo no mapa E me confundia Às vezes Ainda mais que Pra quem joga em patch E o uniforme não vem Com a cor original Até no patch oficial Também tem isso É bem complicado Bom Última curiosidade Aqui a Konami Removeu Uma animação muito da hora De cumprimentação Na cena de entrada Que tinha no Bombapet Em patch Eles não colocaram No Bombapet Inclusive Não só essa cena de entrada Não só essa animação Tinha muita animação Da hora também Que eles removeram Inclusive Aquelas imagens da torcida Comemorando na hora do gol Ou na cena de entrada Que tu me mostrava Aquela Não sei se eu vou conseguir Arranjar agora Não vou conseguir sim Eu tenho mais Mas tem uma comemoração Que o cara pulava Por cima da placa Era muito maneiro De removeram também Mano Muita coisa Tinha muita Juntando essas curiosidades Aqui Que eu falei Que a Konami removeu Juntando no PES 2014 Ficaria perfeito Porque o PES 2014 Foi o último Oficial E tem muita coisa Reduzida Você pode ver Atrás do CD Que nem culpa Tanta mídia Então Não sei porque A Konami removeu Tanta coisa Não sei se era Para questão de marketing A galera Vai gostar muito Desse jogo do Play 2 Não vai querer comprar Os novos Mano Acho que isso Não tem nada a ver Isso Seria irrelevante Tá ligado Mas o porquê Da Konami ter removido Tanta coisa assim Eu não sei Se for Coisas de marketing Eu acho que ela foi Muito boba Isso sim Bom galera Então é isso Vou ficando por aqui O que vocês acharam Dessa curiosidade Na verdade Nem foram coisas Que as pessoas não sabiam Foram mais Para ressaltar coisas Que são irrelevantes Mas ao mesmo tempo Relevantes E muito importantes Tá ligado Mas Eu gostei Acho que agora acabou Essa foi a parte 3 Foi a última Eu acho Se tiver mais curiosidades Deixem nos comentários Para mim Se eu posso fazer Uma parte 4 Juntando só as curiosidades De vocês Beleza Bom Então é isso Eu falo por aqui Muito obrigado Quem assistiu E até a próxima Fui Até mais Tchau 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 Tchau